Não tem como expressar a capoeira sem ser ela com o corpo, com a alma. Uma das características que distinguem a capoeira do resto das outras artes é a musicalidade. A musicalidade é uma coisa muito importante dentro da capoeira. E aquele que não se interessa por essa parte, que é a parte da musicalidade, está incompleto. Ele é um capoeirista, mas está faltando alguma coisa para ele. A musicalidade é uma coisa muito importante dentro da capoeira. A musicalidade é uma coisa muito importante dentro da capoeira. Música 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 M-I-U-M I-I-I-P 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 I-I-I-I-P I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Tchau, tchau.